Hoje eu sou mais maduro, mas eu quero fazer uma prefeitura para os mais jovens. Eu quero uma prefeitura para os meninos que andam de bicicleta, e por isso uma prefeitura muito interessada em fazer 600 quilômetros de ciclofaixas na cidade. Quero uma prefeitura capaz de reabrir a pedreira Paulo Liminski. Quero uma prefeitura voltada para a valorização das escolas e para a solidariedade social. Onde a escola não finge que ensina para crianças que fingem que aprendem. Eu quero uma prefeitura voltada para a capacitação dos jovens para o emprego e para o trabalho.